O cérebro da gente não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira, o que é um perigo real ou o que é um perigo imaginário. Você está sozinha no ponto de um ônibus e de repente você vê alguém vindo na sua direção lá longe, de repente a pessoa está chegando do trabalho, não está nem te vendo, está com medo até de você, mas você olha para ali e você já sente medo de uma experiência que você já viveu, aquilo que você viu na reportagem, aquilo que algum amigo contou. Tem a certeza absoluta que você está em perigo e aquele nível vai aumentando a cada vez que aquela pessoa está chegando mais próximo de você. Aí aquela pessoa nem te olha, ela passa por você e vai embora. Existe uma programação dentro da gente que acaba ativando aquela situação. Imagine uma situação, tem alguém que sempre chega em tal horário em casa, mas ele não chegou no horário, já passou duas, três horas. O que é que acontece com você? Você começa a imaginar um milhão de coisas, seu cérebro não viu nada acontecer, mas você já começa a imaginar, ah, sofreu um acidente, foi assaltado, morreu, está jogado em algum canto qualquer, foi atropelado, entra indo, deve estar lá na casa não sei de quem, já imagina horrores. Começa a sofrer por antecipação, o sofrer por antecipação é um nível de ansiedade elevado, por conta de uma coisa que você não tem evidência. Seu cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Dali a pouco a pessoa chega e o nada, a pessoa chegou inteira. Você está andando num bosque, num parque lindo, chega de flores, mata, árvores, qualquer lugar que você está se sentindo bem, feliz, e quando de repente você olha para o chão e você encontra um galho retorcido, leva um susto, acreditando que aquilo ali é uma cobra. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu o quê? Os seus olhos, a visão, enviou uma informação imediata para o tálamo. O tálamo, ele funciona que nem um correio, que nem um mensageiro. O tálamo, ele vai cumprir a missão dele e vai enviar mais duas informações. Ele vai mandar uma informação para a amígdala cerebral, que não é da garganta, é do cérebro, e ele vai mandar outra informação para o córtex. Quando a amígdala recebeu essa informação, ela já entrou em desespero e ela já te preparou para lutar ou para correr. Nesse momento, seu coração vai acelerar. Ela já te colocou em completo alerta. Por sua vez, a mensagem que foi enviada para o córtex, ela vai analisar toda a situação dentro do seu cérebro, nas suas lembranças, nos acontecimentos da sua vida, fazendo uma varredura na sua mente, buscando lembranças e evidências. Só que nesses segundos que tudo isso aconteceu, já tem um conflito dentro de você, o nível de ansiedade já subiu. Só que, se o córtex não encontrar nenhum registro que comprove que aquilo lá realmente é uma cobra, você vai mandar informação para o tálamo que está tudo bem e você vai acalmar e relaxar. Você pode me dizer agora, tá, Ariel, já entendi como é que funciona, né? Agora, o que eu faço para resolver isso? Uma das coisas muito importantes que me ajudou foi a meditação. A meditação, ela, além de fazer você se conectar com o seu eu interior, ela faz você relaxar. Coloca um mantra, esvazia a cabeça, pensa em nada, em nada. Isso também é um tipo de meditação. Dez minutos! A gente fica até, muito mais do que isso, vendo a vida dos outros na rede social. Respira, ai meu Deus, respirar. Todo mundo respira, isso é bobagem, não é. É uma coisa que você fez desde que nasceu e vai fazer toda a tua vida. Mas você se concentra na respiração? Porque é tão natural todo mundo respirar. E a gente não se concentra nisso, porque já é automático. Então, respirar, meditar. Tenta! Não acredita em mim, não. Testa em você.